Olá, eu sou a Bruna. Essa é a nossa loja da Mancha Verde. Fica localizada aqui na rua Turiaçu, número 1350, próximo à Arena. Tudo que você pensa em artigos da Mancha, você encontra aqui na nossa loja. Fica localizada aqui na rua Turiaçu, número 1350, próximo à Arena. Fica localizada aqui na rua Turiaçu, número 1350, próximo à Arena. A linha tradicional da Mancha Verde, moletons, regatas, bonés mancha verde, tocas, malhas diversas, bonés do Palmeiras, entre outros artigos. Para esse final de ano, estamos com a promoção de até 40% de desconto em alguns produtos. Então, toda a coletividade palmeirense vem a conhecer nossa nova loja na rua Turiaçu, 1350, próximo à Arena Palmeiras. Para você que vende carro, temos o convênio com o estacionamento Arena Park, que fica ao lado da loja. www.manchaalviverde.com.br E acessar a nossa loja virtual. Ou entrar em contato pelo telefone 11 2537 7810. Então, o que você está esperando? Venha para cá! Música Música Oh, meu Deus.